Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria de expressar minha profunda alegria, minha profunda satisfação em estar convosco nesse auditório, nessa data. Minha gratidão à Amatra pelo convite e, sobretudo, pela companhia do doutor Amador, que é uma pessoa que sempre nos contagia, sempre nos revigora. E eu começo com duas colocações, doutor Amador. Primeiro, a tristeza de ser chamado de jovem neste momento, porque, quando se avizinhou a reforma previdenciária, e eu estou fazendo 46 anos, o meu primeiro pensamento, a minha primeira sensação foi que, droga, não tenho 50 ainda, não vou pegar a transição. Poderia ser um pouquinho mais velho. E um segundo ponto, que a fala do doutor Amador, do professor Amador, me apoia, é que eu sou um otimista, diferente do doutor Hockenbach, talvez por ele ser colorado ou ser gremista, eu sou um otimista. Como otimista que eu sou, e por isso sempre é bom ouvir as agruras de ontem, da voz da experiência, como otimista que eu sou, quando alguém me pergunta se chegamos ao fundo do poço, eu digo não. O fundo do poço é uma falácia, ele não existe. Sempre dá para cair mais. Então, não estamos tão mal assim. Poderia ser pior, sempre poderia ser um pouco pior. E, nessa reforma, embora nós tenhamos, localizemos nela, um viés precarizador, um viés que atenta contra as instituições clássicas do direito do trabalho e, sobretudo, quanto contra as repercussões dessa dimensão clássica no processo do trabalho, enfraquece sindicatos, enfraquece a advocacia trabalhista, enfraquece o Ministério Público do Trabalho, enfraquece em especial, ou pretende enfraquecer em especial, a Justiça do Trabalho como instituição. Ao mesmo tempo, esse parlamentar, ele conseguiu ser tão inepto, a técnica legislativa usada é tão ruim, que alguns dos eixos estruturais principais da CLT foram mantidos. E são o nosso arcabouço, são aquilo, o nosso ferramental, a nossa utilagem, é aquilo que nós temos para reenquadrar o direito do trabalho. Então, nós tivemos mantido, ali já se colocou desde o início desse evento, o artigo 9º, o que é fraude? Não tem jeito, vai continuar sendo fraude, nós declararemos que é fraude e, portanto, não terá efeito nenhum para fins de direito. O 765 da CLT, com os poderes instrutórios excepcionais do juiz, o 468, alterações contratuais lesivas, mesmo que, com a anuência do trabalhador, são inválidas no curso da contratação. Então, nós temos aí um arcabouço ainda de remédios, um ferramental extraordinário, que nos foi legado pela história, que foi construído socialmente e que permanece à nossa disposição. E, dentro dessa questão de ser um otimista e entender que nós temos muitos mecanismos ainda para trabalhar e compreender os próprios institutos do direito do trabalho, eu vou discordar um pouquinho dos colegas que me antecederam e dizer que eu vislumbro que, em alguns momentos, nós pudemos extrair algumas coisas boas da reforma. E vou usar o exemplo rápido, antes de entrar no tema, do trabalho intermitente do dano moral que foi usado aqui pelo Scarlett, com toda a sua propriedade. Eu acho que, desse limão, desse limão que o nosso parlamento presenteou à sociedade, acho que, desse limão, a gente ainda consegue fazer uma caipirosca. vai precisar afeto, vai precisar probidade, vai precisar perspicácia, ou seja, açúcar, vodka e gelo, mas a gente faz, pelo menos em alguns aspectos. Só tem um detalhe, a pinga não vem de graça. Nós vamos ter que batalhar por ela. Não adianta esperar, por exemplo, que o TST não há roubo de lucidez, como os antigos déspitas esclarecidos, vem e diga, juízes, dessa reforma aplica-se isso e não isso previamente. Não. Isso é construção de operário que nós somos, juiz de piso, tijolinho por tijolinho. Nós vamos construir essa jurisprudência. Isso vai levar dois ou três anos. Mas nós vamos construir diariamente, nas nossas salas de audiência, nas nossas sentenças, com apoio através do que for provocado pelo Ministério Público, pelos advogados trabalhistas, nós vamos construir isso. E é o que eu digo, como eu sou um otimista, eu tomo o meu frontal, o meu Prozac e, por exemplo, consigo, vejam, consigo pensar o seguinte, trabalho intermitente, trabalho intermitente, 443452A da CLT, o que é o trabalho intermitente? É a oportunidade que o legislador nos deu de dizer não existe chapa, não existe trabalho avulso, não existe trabalhador eventual, todo mundo é seletista. Não é que o garçom vai virar intermitente, ele não é, não foi, não será. É que o chapa vai virar registrado. Não é? É uma interpretação possível, lúcida, eu nem tomei o Prozac ainda, mas é possível, lúcida. Outra, dano moral. Olha o que o legislador nos coloca. São titulares as pessoas físicas ou jurídicas. Sim, faltou quem? Os minerais, os vegetais? Quer dizer, imediatamente ou imediatamente, os titulares são as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Eu acho que ninguém vai fazer uma leitura dizendo que eventual ente despersonalizado ou, por reflexo, o espólio, os casos colocados pelo colégio escalesto, não estarão abrangidos aqui. Hoje nós temos em comunidades científicas até alguns que falam na dignidade humana dos animais, segundo Emmanuel Kant. Então, até os animais dá para colocar aqui na pessoa. Talvez faltou mesmo, por enquanto, os vegetais e os minerais. E mais, vejam, a tarifação do dano moral. Não tenho dúvida de que é problemática, não vou defendê-la. Mas vejam, um dano moral gravíssimo acarreta uma indenização de 50 salários. não anotar a carteira de trabalho e previdência social de um trabalhador empregador é uma conduta inscrita como tipo penal pela nossa legislação. Não há nada mais grave do que isso. Se isso é crime, é gravíssimo. Se é gravíssimo a indenização por não anotar a carteira de 50 salários, e não mais mil reais, dois mil reais, três mil reais, ou o troco do cafezinho, como nós fazíamos até então. Então, vejam, nós temos com o que trabalhar. Claro que, com algumas limitações, como eu disse, tem que tomar o prosaqzinho frontal, tem que ter estômago, mas tem que ter, sobretudo, preparo. Nós temos que compreender o que é a reforma, nós temos que compreender como a nossa legislação se integra com todo o ordenamento disponível, integrá-lo. É o nosso mistério, sobretudo nós, juízes. No nosso caso aqui, eu vou destacar, então, alguns aspectos a respeito da terminação contratual. Eu vou pontuá-los muito rapidamente, nós temos pouco tempo, mas eu queria só sinalizar aqueles aspectos que podem ser mais problemáticos, e já adiantando que em todos eles é possível ver uma resposta. Uma resposta positiva, não uma resposta para o fundo do poço, mas algo que nos deixe cair mais nesse poço sem fundo, pelo menos momentaneamente. E os primeiros aspectos, então, quanto a essa lei, a 13.467, que entra com a sua força efetiva para o nosso ordenamento, passa a produzir seus efeitos em 11 de novembro, me interessa aqui a alteração no 477 da CLT. Então, eu tenho aqui, esse material vai ficar à disposição, nós temos aqui a nova redação do texto do 477, ele suprime alguns dispositivos, acrescenta outros e altera alguns. Então, o CAPT do 477 passa a vigorar assim, na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das ervas recisórias no prazo e na forma estabelecida nesse artigo. Parágrafo 4, o pagamento a que fizer justo o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes, ou em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. Parágrafo 6, entrega dos documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual e o pagamento dos haveres recisórios no prazo de 10 dias. Ponto. Cai aqueles dispositivos, olha, o contrato é a prazo determinado, foi dado aviso prévio, não foi? É 10 dias. Ponto. E, finalmente, no parágrafo 10, a anotação da extinção do contrato na CTPS é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada, desde que tenha sido feita a comunicação pelo empregador aos órgãos competentes. Cai a guia, em tese, isso funciona bem, feita a comunicação, o trabalhador de posse da carteira, baixada, vai diretamente ao órgão e fazer o saque do fundo de garantia e habilitar seu seguro-desemprego. O que é alterado, então, nesse nosso 477? Muda-se o CAPT, mas o CAPT do nosso 477 era um CAPT arcaico, era um CAPT que se remetia à estabilidade decenal, era um CAPT que, nos idos dos anos 60, já havia ficado prejudicado diante do sistema, da implantação do sistema do FGTS, a partir de 88, em definitivo, com a extensão universal do FGTS. Muda-se o parágrafo 4, só para atualizar a forma de pagamento e muda-se o parágrafo 6 no que diz respeito aos prazos de pagamento que são unificados em 10 dias em relação às verbas recisórias. Agora, sim, o que se estirpa do 477 fundamentalmente? A assistência sindical. Então, a assistência sindical ou, supletivamente, do Ministério do Trabalho ou, supletivamente, lá até do juiz de paz, onde não houver, esta é estirpada do ordenamento. Mas, vejam, o legislador é interessante porque ele tira essa disposição do 477, parágrafo 1º, que é assistência sindical, mas esquece de tirar assistência sindical do 500, que é o trabalhador estável. Então, para o trabalhador estável, o pedido de demissão dele, qualquer que seja a estabilidade, continua dependendo para a sua validade da assistência sindical ou do Ministério do Trabalho. Para os demais não estáveis, não. Não há mais homologação da rescisão, não há mais assistência no momento do pedido de demissão. E agora, a partir daí, nós temos duas novidades no 477, 477-A e o 477-B. O 477-A trata das dispensas coletivas. que diz ele, as dispensas imotivadas, individuais, plúrimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Eu já comento, só quero mostrar o 477-B. 477-B, plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, em seja quitação plena e revogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição encontrada e estipulada entre as partes. Na sistemática do 477, então, nós temos três importantes modificações. A primeira, cai a assistência pelo sindicato profissional ou pelo Ministério do Trabalho no ato da rescisão. Essa cai. e cai em consequência aquele entrave que era para o empregador de ter que validar o pedido de demissão do trabalhador com mais de um ano a partir de 12 meses perante o sindicato ou o Ministério do Trabalho. Segunda questão é a questão das dispensas então coletivas que são equiparadas para todos os fins às dispensas individuais. E a terceira questão a eficácia dos planos de demissão voluntária. Vejam, essas três questões elas respondem de uma forma ou de outra cada uma com um fim a algumas questões já postas pela nossa jurisprudência. Eu fiz uma síntese aqui, mas eu só vou adiantar. Primeiro, a questão do PDV. A eficácia plena e revogável da quitação passada pelo trabalhador no plano de demissão voluntária era algo que anteriormente à reforma já havia sido consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 590415 com repercussão geral. Esse acórdão aqui talvez seja está sendo gravado. esse acórdão aqui ele é um marco prévio a um movimento que nós vamos que vai desembocar nessa reforma porque a lógica do voto do eminente ministro Barroso é quase que a exposição de motivos dessa reforma. Ou seja, nós temos que flexibilizar a legislação o Brasil não aguenta mais tanto atraso e flexibilizar é responsabilizar o trabalhador pelos seus seus atos suas vontades enfim trazer ele a responsabilidade. O que passou é que essa decisão com repercussão geral antes da reforma ela já já fazia prevalecer o entendimento de que o negociado em determinados momentos poderia sim prevalecer sobre o legislado. Nesse acordo do ministro Barroso sobre o PDV e logo a seguir nós tivemos uma outra resposta da STF no caso de horas em itinere também dizendo a mesma coisa negociado prevalece sobre o legislado. Então pré-reforma nós já tínhamos isso. O que a CLT fez o que o reformador da CLT fez foi pegar essa decisão marco da STF porque é uma decisão com repercussão geral e jogá-la no texto da CLT para dizer que na adesão ao plano de demissão voluntária a quitação total e restrita e revogável do contrato é válida. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto para que extinguir o 477 parágrafo primeiro da CLT? Para que extinguir a homologação no ato da rescisão? Sobretudo por este entrave consolidado no âmbito da jurisprudência do TST que entendia o seguinte que essa assistência sindical sobretudo no momento do pedido de demissão não era uma formalidade destinada a prover provas para um futuro processo judicial. Era uma formalidade inerente ao ato sem o qual o ato em si o pedido de demissão não seria válido. Então vejam os acordos do TST passaram a reconhecer isso, olha o trabalhador pediu demissão ele tem 12 meses ou mais de serviço? Tem. Essa homologação esse pedido de demissão foi feito com assistência sindical ou do Ministério do Trabalho? Não foi. Então ele é inválido. Mas não, não tem mais. É da natureza do ato não é a provasione é da natureza do ato que haja a assistência. Se não há é inválido. É o que diz eu selecionei dois acordos recentes dois acordos de seis anos para cá do TST mas são vários nesse sentido o primeiro como nós estamos TRT2 do ministro Pedro Paulo Manos no sentido de dizer exatamente isso qual é a mensagem qual é a interpretação do 477 para o primeiro sem assistência no pedido de demissão pedido de demissão não há ah mas eu vou em juízo ele vai confessar para o juiz que pediu demissão é irrelevante ele pode até confessar para o juiz que pediu demissão mas o pedido de demissão não é juridicamente válido não sendo juridicamente válido ele é juridicamente inexistente e não sendo juridicamente existente aquela dispensa uma dispensa sem justa causa enquanto aos seus efeitos pecuniários o 477 para o primeiro é suprimido então nós não vamos ter mais essa questão a enfrentar no processo do trabalho mas é uma supressão importante por quê? porque se retira do trabalhador num dos momentos mais críticos da relação de emprego que é o seu encerramento aquele crivo aquele acompanhamento por alguém isento em tese ou até pró-trabalhador mas que está ali como forma de garantir que o que está sendo lançado no termo recisório é o correto como forma de perguntar ao trabalhador você não tem nenhuma estabilidade você não sofreu nenhum acidente você não tem nenhuma sequela você está pedindo demissão você é estável você realmente pensou nos efeitos disso você está realmente certo e orientado sobre os efeitos disso isso se retira do ordenamento então no âmbito do 477 uma alteração mais impressionante e que está engendrada com o movimento de enfraquecimento do sindicato e do ministério do trabalho é a retirada da assistência a questão do PDV é uma consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a questão das dispensas coletivas também é uma resposta a uma jurisprudência trabalhista que começava a se formar alguns tribunais já tinham isso um pouco mais consolidado TRT 15 TRT 4 TRT 3 no sentido de se exigir algo mais no momento de uma dispensa coletiva ou seja é diferente o tratamento que se deve dar a uma dispensa individual pontual de uma dispensa massiva na dispensa massiva a outros valores de jogo inclusive o direito de informação do sindicato sobre o que está acontecendo isso o legislador tentou brecar o legislador disse não olha esquece essa jurisprudência e vamos combinar o seguinte dispensa é dispensa seja ela individual plurima ou coletiva os requisitos são os mesmos e não há que falar em necessidade de prévia estipulação sindical em prévia negociação acordo convenção enfim então são esses os três grandes eixos de alteração aí no 477 com eles eu fiz apenas um quadro sinótico aqui muito breve então na antiga CLT quer dizer atual CLT nós temos assistência sindical que resta suprimida o artigo 477 parágrafo oitavo a multa pelo não pagamento tempestivo das verbas continua se mantém sem problema e o que é novo é isso prazo para pagamento das recisórias dez dias independentemente do motivo da terminação do contrato é pedido de demissão teve aviso breve não teve dez dias dispensas imotivadas individuais plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins e plano de demissão voluntária ou incentivada se prevê a quitação total irrevogável este é o efeito dá-se a quitação total irrevogável a isso combina-se a alteração do 484 a que cria uma nova modalidade de terminação vejam eu acredito que os colegas juízes advogados procuradores tinham um problema que nós costumávamos chamar de entre aspas casadinha quando as partes vinham previamente acertadas a uma audiência não havia lead mas simulavam uma lead com efeito de obter um efeito recisório determinado e obter a quitação do contrato nós vamos ter menos problema com a casadinha porque agora ela é legal ela é oficial acabaram os nossos problemas nós não precisamos nos perguntar mas foi o advogado da empresa que pediu para o senhor vir aqui foi doutor legal achei bacana que bom então vamos lá vamos resolver isso aqui vamos dar segurança jurídica a esse ajuste que foi feito sem lead porque dissídio não havia e vamos homologá-lo isso vai vir bastante para nós o que prevê o 484a um procedimento de dispensa de término do contrato por acordo recíproco acordo mútuo por acordo das partes então ele não é o pedido de demissão não é unilateral do empregado ele não é a dispensa com ou sem justa causa ele não é unilateral do empregador mas as partes por acordo por mútuo consentimento decidem por fim a relação e para que isso dê certo então como se operacionaliza o aviso prévio e a indenização de 40% sobre o fundo são devidos pela metade empregado não está pedindo demissão empregador não está despedindo estão fazendo uma mescla um meio termo das duas coisas a indenização é devida pela metade em vez de 40% do fundo 20% do fundo em vez de 30 dias de aviso prévio 15 dias no valor equivalente as demais verbas recisórias décimo terceiro férias na integralidade claro elas só saem nós sabemos que nós só perdemos essas verbas na justa causa e saque do fundo de garantia parcial limitado 80% do que houver na conta e não direito a habilitação no seguro desemprego acredito que é onde vai dar problema ainda que nós ainda vamos ter as casadinhas que aqui ainda vai dar problema mas enfim vejam nós temos aqui um meio termo e os efeitos são esses as indenizações são mitigadas isso aqui vai nos poupar vai nos poupar desculpem é um termo pragmático mas não não o levem vai evitar que algumas coisas sejam questionadas na justiça do trabalho por um lado mas vai gerar no momento seguinte uma grande insegurança jurídica porque eu não tenho dúvida que vão popular ações onde o empregado e o empregador desfizeram o contrato por mútua vontade e o empregado vai a justiça do trabalho e diz não, para aí essa minha vontade é viciada desculpa eu precisava me socorrer das verbas recisórias eu precisava sacar o meu fundo eu aceitei mas esse aceite não foi bem assim aqui dolo ou coação enfim e eu quero agora o efeito integral da rescisão eu não quero 80% fundo eu quero sacar os 20 que ficaram lá eu não quero 40% de multa eu quero quer dizer eu não quero 20 eu quero 40 eu quero mais 20% de multa e eu quero o alvará para o seguro desemprego então mas vejam isso aqui está combinado também a supressão do 477 parágrafo 1 eu deixo de ter assistência recisória e crio uma nova modalidade para as terminações do contrato por fim nós temos aqui dois termos ainda que nos interessam o primeiro é a questão da previsão expressa de arbitragem para os dissídios individuais trabalhistas o que a legislação faz é o seguinte introduzir no 507A a possibilidade da convenção de arbitragem entre partes empregado e empregador mas essa convenção a possibilidade disso está atrelada ao valor do salário o valor da remuneração desculpem do trabalhador então o 507A passa a prever o seguinte nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa nos termos previstos na lei 9.307 nós estamos falando de empregados então que recebem acima do limite de duas vezes o teto do regime geral de previdência social isso hoje são empregados então que receberiam acima de 11.062 reais e 62 centavos aqui nós temos um problema de natureza lógica o que o legislador parece nos sinalizar é o seguinte para determinados empregados em função da remuneração recebida é presumível em termos absolutos o seu discernimento e portanto a possibilidade de adotarem o compromisso arbitral para os trabalhadores que recebem remuneração inferior isso não é possível e o problema é esse corte remuneratório até porque vejam o seguinte alguém poderá dizer são os altos empregados não, não são desculpe 11 mil reais ainda não dá para alto empregado nós temos aqui professores universitários nós vamos ter muita gente aqui no faixa dos 11 mil reais e que vai se mantém numa situação de por suficiência em relação ao empregador nós não estamos falando do Neymar nós não estamos falando de um grande superintendente multinacional nós estamos falando de trabalhadores que podem ter sim essa concordância como fruto de uma equação de um dólar etc então esse é um problema que nós vamos ter que lidar quer dizer vai valer essa cláusula arbitral ou não e segundo e aqui é o mais preocupante aqui é a cereja do bolo para nós em termos de acesso à jurisdição o 507b é facultado empregados e empregadores na vigência ou não do contrato de emprego na vigência ou não do contrato de emprego firmar termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados ó agora o legislador volta a colher o sindicato para o sindicato dos trabalhadores serve para alguma coisa ele não serve para auxiliar estar presente no momento da rescisão para orientar quantas verbas rescisórias estão sendo resolvidas mas ele serve para alguma coisa o termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas alguns palestrantes anteriores falam em código de defesa do consumidor quem é consumidor aqui sabe que todo ano a gente recebe por exemplo da prestadora de energia elétrica do telefone uma declaração de quitação anual onde consta ali que eu paguei as minhas parcelas é isso que se pretende instituir ano a ano eu posso eu empregado eu empregador nós podemos comparecer perante sindicato e fazer uma declaração dizendo neste ano que passou 2016 todas as obrigações recíprocas estão quitadas eu estou declarando isso ele está declarando isso e essa é uma quitação total que portanto no seu fundo no seu mérito em tese não pode ser revolvida nós tínhamos algo parecido com isso antes quem tem um pouquinho mais de idade embora nós não lidemos muito com o rural aqui na segunda região vai lembrar que quando a prescrição do rural era de dois anos mas não se lhe aplicava a quinquenal havia uma previsão legal de que de tempos em tempos trabalhador rural empregador rural comparecessem a justiça do trabalho para fazer dar uma quitação recíproca porque afinal a prescrição era de apenas dois anos não era cinco era todo o contrato isso era muito tempo então poderiam de tempos em tempos quitar o contrato esse aqui creio é um dos nossos maiores desafios em termos de processualidade quando isso chegar como argumento de defesa às nossas mãos os efeitos dessa quitação em todos os casos que nós estamos trabalhando aqui nós vamos trabalhar com a esfera das nulidades ou pelo menos das anulabilidades quer dizer tanto lá na questão do PDV como aqui o que vai nos interessar e o que vai ser possível me parece num primeiro momento discernir e se indicar verificar é se houve ou não vício na manifestação da vontade do trabalhador que adere ao PDV que firma um compromisso arbitral ou que dá perante o seu sindicato junto com o empregador para lá conduzido pelo empregador a quitação anual então me parece que aqui nós teríamos sempre uma nas nossas reclamatórias onde se questionar isso uma faceta anulatória uma ação anulatória embutida na ação trabalhista no sentido de primeiro perquerir se houve vício na formação dessa vontade e aí sim havendo o vício nós vamos desconstituir essa quitação com todas as dificuldades que nós temos para fins probatórios de vício se nós não o presumirmos absolutamente mas é um caminho então em termos de cessação do contrato de trabalho de extinção contratual são essas basicamente as grandes alterações que nós temos o 477 deixa de exigir assistência sindical prazo de pagamento unificado em 10 dias a expressa disposição legal acerca de um tratamento similar entre dispensa individual dispensa plurima e dispensa coletiva sem necessidade de negociação prévia coletiva para a dispensa em massa compromisso arbitral possível para aqueles trabalhadores que recebem remuneração superior a duas vezes o teto dos benefícios do regime geral de previdência social e o termo anual de obrigações trabalhistas ou seja a possibilidade de comparecerem empregado e empregador perante o sindicato da categoria profissional e lavrarem um termo dando reciprocamente quitação do ano anterior em relação às obrigações contratuais como fica então como ficamos em termos de aspectos processualistas papel da justiça do trabalho de uma forma sem voltar naquilo que já foi dito pelos colegas com mais zelo o nosso papel passa a ser mais importante em dois aspectos primeiro na sindicação dos vícios de vontade muito da tônica da reforma é dar ao trabalhador uma responsabilidade uma responsabilidade naquele termo que usam os psicanalistas você é responsável pelo que você faz não culpe os outros nos compete no momento de analisar esses institutos sobretudo verificar em que grau efetivamente as manifestações de vontade do trabalhador se dão livremente nós sabemos que por princípio por termo axiológico por história social construída o direito do trabalho não presume a total liberdade de manifestação do empregado frente ao empregador isso é por razões óbvias que não é a tinta lançada sobre o papel que vai alterar mas nós temos que ter essa sensibilidade de apurar em juízo e fundamentar racionalmente a convicção quando entendemos que ali não houve essa manifestação livre da vontade que vai gerar um óbvio se aqueles aspectos e um segundo aspecto e aí eu vou terminando mas ressalvando a nossa responsabilidade aqui é sim e aí voltar a bater no que bateram os colegas e que vão bater os palestrantes e o que será a nossa última palestra do dia reforçar que nós temos cada vez mais que nos voltarmos para a observância dos princípios do direito do trabalho para a estrutura que a própria CLT mantém e nos oferece em termos de aparelhagem para bem compreendermos uma relação de trabalho e bem atribuirmos os direitos relativos àquela relação artigo 9 artigo 468 artigo 765 e prestarmos atenção cada vez mais na vertente fundamental do direito do trabalho enxergar o direito do trabalho e aqueles direitos que emergem da relação de emprego e do trabalho em geral cada vez mais como fundamentais e dentro dessa fundamentalidade integrá-los aos preceitos da constituição e dos grandes tratados e convenções de direitos humanos a que nós nos responsabilizamos nós temos que ver pensar o direito do trabalho como um sistema de proteção da pessoa sobretudo o direito do trabalho ele tem uma especificidade isso já foi reportado pelos colegas também a própria declaração de Filadélfia que diz que o trabalho não é uma mercadoria vem nesse sentido nós estamos tratando de pessoas e o trabalho tem uma dimensão econômica mas não só ele tem uma dimensão cultural ele tem uma dimensão social ele tem uma dimensão de realização pessoal que é muito mais muito para além do econômico e claro lembrar sempre né isso foi dito muitas vezes durante a reforma tal trabalho dignifica o homem nós não temos que pensar nisso nós advogados trabalhistas procuradores do Ministério Público Trabalho juízes do trabalho servidores da justiça nós não temos que pensar isso olha o que está em jogo é o trabalho o trabalho como fator dignificante não, não o que nós temos que pensar é o seguinte até porque tem trabalho que cai entre nós o que nós temos que pensar é o seguinte o trabalho não deve violar a dignidade que é inerente a pessoa humana e a nossa função a nossa função é ditarmos aquilo que o ordenamento prevê justamente para evitarmos que um ser humano se transforme num portador de simples mercadoria vejam quando nós estamos diante de um contrato de trabalho nós não estamos diante de pouca coisa o contrato de trabalho é o único contrato lícito de arrendamento de músculos e sério para os humanos um empregado empresta o seu corpo e a sua mente ao empregador mediante um pagamento isso só é lícito no âmbito desse direito no âmbito desse tipo de contrato o que nós temos que ter é essa visão de manter a dignidade humana de forma que o direito do trabalho as condições do trabalho e o processo do trabalho não venha afrontados uma última intervenção e eu paro já esgotou o meu tempo nós nos preocupamos muito com as violações de direitos humanos no âmbito das relações materiais de trabalho nós temos que passar cada vez mais advogados juízes e procuradores do trabalho mas sobretudo juízes a pensar que uma pessoa que teve a sua dignidade afrontada no âmbito de uma relação material de direito do trabalho no âmbito do contrato de trabalho não pode vir ao judiciário e ter a sua dignidade novamente arranhada no âmbito do processo de trabalho nós não podemos pegar e danar novamente a vítima de uma injustiça então a partir de agora a reforma nos chama a uma reforma de pensamento nós temos que ser mais responsáveis na hora de aplicá-los a reforma é sedutora sobre alguns aspectos se nós pensarmos com estatística desculpem a sinceridade é mais fácil matar processos com a reforma é mais fácil é mais fácil para o juiz livrar-se rapidamente de um processo é mais fácil imputar uma responsabilidade é um reclamante dizer seu desgraçado você que não entrou antes entrou de novo perdeu o trem não chegou naquela audiência agora você não vai reclamar mais você perdeu a sua vez quanto a isso nós temos que estar mais atentos e uma última questão só um recado então nós estamos com um projeto de construção de uma CLT virtual isso vocês tem um site chamado direito com.com e onde vocês vão ter uma CLT comentada nós estamos fazendo isso com alguns juízes e advogados de acesso gratuito então esse site está aberto essa CLT é de acesso totalmente gratuito vocês entram no site tem uma CLT comentada ali e nós estamos trabalhando para que em novembro essa CLT esteja devidamente atualizada e por fim convido os colegas servidores e juízes aqui do TRT a nossa escola está promovendo diversos eventos no sentido de capacitar o pessoal para compreender a reforma nós temos um curso sobre reforma em andamento nós somos parceiros da Matra aqui nesse e nós vamos ter agora em outubro já está aberto um curso sobre controle de convencionalidade com o professor Ingo Wolfgang Sarlet e o professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior já estão abertas as inscrições aproveitem esses eventos nós temos que começar a pensar grande nós temos que começar a pensar em tratar direitos humanos nós temos que começar a pensar em constitucionalidade em controle de constitucionalidade e nós juízes de piso somos muito privilegiados o sistema brasileiro de controle difuso de constitucionalidade nos dá uma grande ferramenta qualquer juiz de piso ou pisados preferirem pode ele mesmo por si só declarar em constitucionalidade um preceito que um desembargador não pode fazer então vejam nós temos que usar as ferramentas que estão a nosso alcance senhores foi um pouco curto é o tempo que nos está essa apresentação está disponível mas a mensagem é essa nós podemos fazer desse limão uma caipirosca agora como eu disse a pinga não vem de graça nós temos que suar para isso muito obrigado 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 Obrigado.